Se vocês querem ver um Farm Usa 2 com muito maquinário brasileiro, então deixa muito coraçãozinho, compartilha pra geral, tá? Porque isso daqui sim vale a pena, vocês estão jogando um jogo multiplayer com maquinário brasileiro, né? Vocês sabem que o Farm Usa 2 é um game muito top, né? Pode observar que as árvores já é diferente, a folhagem tudo é diferente, né? E tem cultura aqui dentro também diferenciada, galera. Então, se vocês querem saber mais novidades, cliquem no meu perfil, cliquem lá na minha rede social, lá vermelhinha lá, que vai ter bastante novidade para vocês. Encontrei um rapaz que sabe mexer em tudo isso daqui, ele muda o mapa, ele faz de tudo isso aqui dentro, adiciona todas as skins aqui dos veículos, né? De tratores, o que for aqui dentro aqui, ele modifica. Então, galera, convido vocês pra abraçar só nós aqui no TikTok, porque você faz a diferença. Qualquer novidade que tiver deste game, vou estar trazendo pra vocês aqui pouquinha coisa, né? Mas lá na outra rede social minha, que lá eu trago de tudo, rapaziada. Lá eu trago de tudo, vídeos longos, né? Então, se vocês querem saber mais coisas sobre esse game, vai pra lá, porque vai valer a pena vocês estarem lá, vendo que nós estamos trazendo novidades, beleza? Então, lá tá o rapaz também, o canal dele lá, que faz esse game aqui, tudo modificado. Tamo junto, é nóis, já falei. Abraça nóis, deixa aquele likezão, compartilha, porque daí nós vamos saber que vocês estão querendo esse game modificado. Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.